Contradição no mercado e nota 4 no MEC, a Facitec vem desenvolvendo cada vez mais uma infraestrutura adequada para atender os seus alunos, possuindo espaços socioeducativos e laboratórios adequados. Faça parte você também na nossa família. Inscrições abertas para o vestibular agendado pelos telefones 3821 6566, 3821 1070 e pelo site facitec.net.